A música chama-se, abre aspas, o verão é N-O-S-S-O, fecha aspas. E a artista Maria Leal impressiona pela ousadia. Veja o vídeo. Após vários meses sem lançar qualquer tipo de música, Maria Leal voltou à cena mediática com uma nova composição artística. Abre aspas, como prometido vamos todos bombar com o meu novo hit de verão, especialmente a pensar em vocês o meu primeiro videoclipe oficial Fiat. J-A-I-M-A com trema, O, fecha aspas, escreveu a cantora, orgulhosa do resultado final. Fotos, reprodução Instagram e DR.